Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui dar um recadinho rapidinho pra vocês antes de começar o vídeo, tá bom? Ó, eu tô aqui com a Maria Rosa e eu vim falar pra vocês que segunda-feira vai sair o resultado dessa premiação. E será que vai levar a Maria Rosa pra casa, hein? Maria Rosa, fala oi pro pessoal! Fala aí, Maria Rosa! Ai, gente, eu esqueci, ela não fala ainda. Pode ser que ela fale quando ela chega na casa da mamãe dela, né? Então, ó, você tá participando? Se você não tá participando, no final desse vídeo a mamãe vai deixar o vídeo pra você participar, tá bom? É o vídeo oficial da premiação da Maria Rosa. Ela aqui, ó, ela aqui, ó, tá vendo? Olha a Rosa, fala oi pro pessoal! Fala! Hum, acho que ela não vai falar não. Ó, pessoal, então participa, tá? E, ó, segunda-feira vai ter uma live lá no canal da Tia Cris Mundo da Azulha, fazendo ao vivo pra vocês a premiação da Maria Rosa. E em seguida vai ter também a nova premiação do canal Tia Cris Mundo da Azulha e o canal da Sofia Cedras. É, vai ser o Davizinho. Você já viu o Davizinho? Não viu ainda? Ah, não acredito! No final desse vídeo você vai ver o vídeo do Davizinho. A mamãe ainda vai fazer o vídeo oficial dele, tá? Mas logo, logo vai sair. Ó, acho que segunda-feira, quando a Maria Rosa foi embora, a mamãe faz o vídeo oficial. Aí você participa também pra você ver se você leva ele pra casa, tá bom? Então, gente, ó, um beijo pra vocês que a mamãe vai postar agora um vídeo que ela fez meu. Ai, ficou tão legal! É a minha rotina de escola. Você quer ver como é que eu faço pra ir pra escola? Como que eu me arrumo? Eu almoço, arrumando, faço um monte de coisa antes de ir pra escola. Gente, já chego lá na escola cansada. Mentira! Gente, então um beijo pra vocês. Fica aí e assistindo o vídeo. E aproveita, já vai deixando o like. Um beijo pra vocês. Tchau, gente! Dá tchau, Maria Rosa. Dá tchau! Ai, ela não dá tchau também, não. Mas ela é tão fofinha, né? Vou fazer um carinho nela agora. Um beijo. Tchau, tchau, Maria Rosa. Você precisa falar com os inscritos. Eles gostam de você, sabia? Você não quer falar mesmo? Hum, você é que nem o Davizinho, né? Não fala nada. Então pode deixar. Eu mesmo falo por você. Eu adoro falar mesmo. Ai, ai. Duda! Duda! Mamãe, eu estou aqui. Estou fazendo sisi. Ah, tá bom. Quando você terminar, lava a mão e vem almoçar. Tá, mamãe. Ai, capricha. Donela. Ai, minhas mãozinhas. Minha mão. Mamãe, o que que vai ter pra almoço hoje? Estou com tanta fome. Ah, Duda. Duda, hoje a mamãe fez saladinha de alface, couve-flor, carninha, arroz, feijãozinho. Hum, tô doida pra comer. Mas eu não gosto muito desse negócio verde, mamãe. Não quero. Não é negócio verde, Duda. É alface e faz bem pra saúde e você tem que comer. Ah, mamãe. Eu não queria comer alface. Eu não gosto. Vamos comer, Duda. Depois você me fala se você gosta ou não. Come só uma folhinha. Combinado? Ah, mamãe. Eu vou tentar, mas eu não gosto de coisa verde. Pronto, mocinha. Agora chega de brincar e vamos almoçar. Tira o bracinho daqui pra mamãe tirar o brinquedinho. Pronto. Agora você fica aqui quietinha e eu vou pegar a sua mocinha. Pronto, Duda. Duda, agora vamos comer. Ah, mamãe. Tô com preguiça de comer. Eu não quero comer esse negócio verde. Vai comer sim. Uma folhinha só, Duda. Olha, experimenta um pedacinho bem pequenininho. Ah, mamãe. É ruim. Eu quero couve-flor. Então tá. A mamãe vai tirar um pedacinho de couve-flor pra você. Hum, esse aqui eu gostei. Esse é gostoso, né, mamãe? Mas o verde não quero. Não, Duda. É só mais um alfacinho bem pequenininho. Porque faz bem pra você. Hum, até que não é muito ruim, né, mamãe? Dá pra comer. Então eu vou comer tudo. Que bom que você tá comendo tudo, né, Dudinha? Tem que comer saladinha. Sabe por quê? A saladinha faz bem pra você que tá em crescimento. Então tem que comer de tudo. Mamãe não gosta que não come isso, não come aquilo. Você tem que comer de tudo. Porque tudo é muito gostoso, saboroso e nutritivo. Vai fazer muito bem pra você que tá em fase de crescimento. Ah, então tá bom, mamãe. Eu vou comer tudo pra mim ficar uma moça bem forte. Isso, uma moça forte e bonita, né? Vamos comer mais, então? Só mais um pouquinho. Mamãe, pode deixar aqui. Eu vou comer sozinha já. Não precisa ficar dando na minha boca, não. Vou comer tudo. Pode deixar e ficar tranquila, tá? Vou comer tudinho. Vou comer uma moça facinha que a mamãe quer que eu coma. Não é muito fácil, mas tô aqui pra comer. Vou tentar comer tudo. Olha, Duda, você comeu quase tudo. Parabéns, minha linda. Isso mesmo. A mamãe fica super feliz que você comeu tudo. Então, mamãe, agora eu ganho suco, né? Porque eu papei tudo. Só descei só um pouquinho de verde, ó. Só um pouquinho. Até o verdinho eu comi, mamãe. Até que não é ruim, viu? Mas eu não quero mais, não. Mamãe, já tô satisfeita. Agora eu quero tomar meu suco. Tá bom, mamãe. Vai pegar pra você, Dudinha. Tudo, Dudinha. Toma tudo o seu suquinho. Pode deixar, mamãe. Eu tô com sede e vou tomar tudo. Hum. Ai, que delícia de suco. Hum, hum, hum. Nossa, tá gostoso. Do que é esse suco, mamãe? De maracujá, Duda. Tá bom, então eu vou tomar mais. Hum, que delícia de suquinho, mamãe. Acho que eu vou levar um pouquinho pra escola, né? Duda, vamos se apressar, senão você vai chegar atrasada na escola. Ainda falta se trocar, arrumar sua lancheira. Vamos, vamos, vamos. Duda, vai escolhendo aí a presilhinha que você quer no cabelo enquanto eu termino de ver essa roupa aqui na máquina. Pode deixar. E qual assim que eu vou pegar pra me levar, pra mim pôr no meu cabelo. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, a professora falou que é pra ir de cabelo peso, então tem que ver qual que eu vou pegar aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou com esse aqui. Esse aqui vai ficar bem legal. Manda a mamãe fazer uma alheia sequinha. Bonitinho esse. Vou com esse. Agora, se eu fechar assim, eu vou pegar tudo. Você escolheu, Duda. O que você vai colocar no cabelo? Esse aqui. E vou prender de alheia sequinha. Acho que vai ficar bem legal, né, mamãe? Vai sim, Duda. Eu já também montei a sua lancheirinha, ó. Tá aqui. Olha, Duda, eu coloquei um bolinho. Ó, a mamãe comprou esse passatempo, wafer de chocolate, e comprei esse bolinho de marshmallow. Olha que delícia, Duda. Tá animal. Hum, mãe, tô louca pra que dá hora do lance pra mim comer. Se bem que eu comi tanto aqui no almoço, que eu tô com a minha barriga cheia. Então, tá bom, Duda. Na hora do recreio, você come. Mamãe, e pra beber eu não vou levar nada hoje? Ah, vai sim, Dudinha. Mamãe, você parou esse todinho aqui. Vou colocar pra você colocar na sua mochilinha, porque não cabe na lancheira. Ai, mamãe, acho que eu preciso comprar uma lanceira maior. Essa lanceira cabe pouca coisa, né? Cabe o suficiente, Dudinha. E o seu todinho, você leva na sua mochilinha. Tá bom, então, mamãe. Vamos tirar esse casaquinho. Ainda bem que o tempo esquentou. Não vai precisar colocar blusa de frio, né, Duda? Então, vamos tirar o casaquinho. Esse casaquinho é tão lindinho, né, Duda? É sim, mamãe. E ele é bem quentinho também. Eu já tava sentindo até calor já. Então, vamos tirar. Vamos tirar também essa fitinha do cabelo. Você quer fazer dois rabinhos ou um rabinho só, Duda? Eu quero fazer dois, mamãe. Então, tá. Vamos tirar agora essa bermudinha e colocar a bermudinha do uniforme. Então, vamos tirar esse tênis. E hoje você vai com um sapatinho, um sapatênis, tá bom? Tá bom, mamãe. Vamos colocar a bermudinha do uniforme. E hoje você, veja assim, não fica correndo na hora que chegar na escola, hein, Duda? Porque você comeu bastante, tá com a barriguinha cheia, faz mal. Tá bom, mamãe. Pode descer. Olha, vamos colocar aquele tênis novo que a mamãe comprou pra você? Ai, vai ficar muito lindo. Nossa senhora, vou chegar de tênis novo na escola. E esse tênis é muito fofinho, né? Até embaixo é fofo. Olha que graça. Muito fofo, né, Duda? Ai, eu adorei esse tênis, mamãe. Vai ficar... Ai, ele é bem confortável, mamãe. Nossa, macio. Ó, meus pezinhos, que lindos que ficaram. Vamos mostrar pra tia, tia, seu pezinho. Olha meus pezinhos, que lindos, tia. Ai, que lindo que ficou, Duda. Eu adorei esse tênis. Agora, vamos pentear o seu cabelinho, né? Vamos prender o seu cabelinho. Você que é Maria Chiquinha, né, Dudinha? Agora, a mamãe já tá aprendendo mais a mexer com o seu cabelinho. Mamãe, todo mundo tá perguntando quando que a Paulinha vai chegar. Eu acho que ela vai chegar essa semana agora. Já pensou, Duda, que legal a Paulinha aqui com a gente? Demorando muito pra ela chegar, eu tô ansiosa, Zá. Ai, imagina a mamãe, como a mamãe... Você não pegou as fitinhas de cabelo, Duda? Peguei sim, mamãe, tá aqui, ó. Ai, é verdade, tá aqui. Deixa a mamãe prender o seu cabelinho. Ai, bem devagarinho. Pronto. Ai, que linda, Duda. Agora, o outro lado. Nesse calor, né, mamãe, tem que ir de cabelo peso, porque atapalha pra mim estudar. O cabelo cai no olho e a professora não quer mais que a gente vá de cabelo solto. Só no inverno. No inverno, ela falou que pode, porque tá fio. Aí pode ir de touca, pode ir de cacicol. Ai, Duda, ficou uma gracinha o seu cabelinho. Olha que bonitinho que ficou. Ai, a mamãe adorou. Ai, eu também gostei, mamãe. Eu vou ficar muito linda lá na escola. Todo mundo vai perguntar aonde que eu comprei essas pincelinhas, porque eu achei que ficou tão bonitinho. Lá, 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 lá. Eu adorei. Ai, Duda, você é muito fofa. Agora, vamos colocar a sua mochilinha. Eu vou colocar aqui o seu todinho na mochilinha, tá bom? Então, você pega aqui o seu todinho na hora que você for lanchar. Tá bom, mamãe. Pode descer. Eu pego na minha mochilinha. Nossa, mamãe, nem parece que eu vou pra escola. Parece que eu vou passear, porque eu tô muito bonita, né? Ai, tô adorando esse ano na escola. Com esse uniforme novo. Com a minha mochila nova. Ai, nossa, eu tô muito feliz. Eu adore ir pra escola, mamãe. Não é um sol que nem o Duda, não. Porque o Dudu tem preguiça, né? É, o Dudu tem preguiça, Felipe, porque ele acorda muito cedo. Como você estuda à tarde, é mais gostoso, né? Mas o ano que vem, a mamãe vai colocar o Dudu à tarde também. Ai, que legal, mamãe. E a Paulinha, vai estudar de tarde ou de manhã? Vai estudar à tarde junto com você. Ai, que legal, mamãe. Não vejo a hora dela chegar. Eu também, Duda. Não vejo a hora. Então, agora, vamos pegar suas coisinhas e vamos pra escola? Vamos, mamãe. Só que antes eu tenho que falar com os inscritos, né? Pessoal, ó, vocês não esquecem, deixa o like, porque vocês estão esquecendo de deixar o like. Gosta de me ver aqui, gosta de ver o Dudu. Então, vocês têm que deixar o like aqui. Vai lá, gente. Eu vou contar até 10 pra vocês deixar o like. Porque eu sei contar até 10, o Dudu não sabe ainda. Mas eu sei. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e... 10! Desçaram o like, gente. Então, um beijo pra vocês. Que eu preciso pra escola, senão vou ser gastaçada. Vamos lá, mamãe? Vamos sim, Dudinho. Ah, pessoal, ó, lembrando, hein, ativa o sininho pra você receber a mensagem que chegou vídeo novo aqui no canal. Aí você assiste os vídeos, deixa o like e ajuda a gente, tá, gente? Porque vocês têm que ajudar a gente, senão como é que a gente vai fazer vídeo, né? Se vocês não ajudam a gente. Mas a gente adora vocês e a gente adora ver vocês aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Mamãe, dá tchau pra eles. Vou dar sim, Dudinho, minha princesa. Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Vamos então, minha princesa, senão você vai chegar atrasada na escola. Vamos, mamãe, vamos. Vem aqui no meu colinho. Pessoal, eu vou pedir pra vocês um favorzinho. Assista e compartilha esses vídeos com todos os seus amiguinhos e ajude o nosso canal a crescer. Um beijo pra vocês, deixa eu sair correndo, senão eu vou chegar atrasada na escola, gente. Tchau.